Salve pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CineStuff. Desde que eu comprei a Belink GT King e comecei a mostrar aqui no canal, a gente já testou aí jogos de Nintendo 64, Dreamcast, até Gamecube, Wii, né? Mas eu acho que ficou faltando uma coisinha, né? Muito importante, que todo mundo pede aqui no canal constantemente, que é ir pra guerra, né? Vamos testar o God of War nessa belezinha aqui, God of War do PSP. Esses testes, claro que serão feitos no sistema Emuelec, né? Se você for fazer na instalação no Android, usando um emulador avulso, os resultados podem ser diferentes. O teste hoje, a brincadeira é realmente a gente testar dentro do sistema Emuelec. A gente já fez teste do God of War na T95 Max Plus, né? Que é uma box com um Amlogic S905X3. E já fizemos também na TX9, que praticamente não andou. Vou até botar a imagem na tela aí pra vocês verem. A gente ficou limitado, né? Porque a TX9 Pro tem um processador mais antigo, o S912, que não atualizou na versão 4.0 pra frente. E nessas versões antigas, a gente não tinha acesso ao PPSSPP, sem ser pelo RetroArc. E o funcionamento do PPSSPP avulso, né? Com o emulador avulso, funciona muito melhor. É um emulador muito mais avançado e tem opções melhores também pra gente mexer ali na resolução, no frame skip e tudo mais. É com esse que a gente vai testar na Belink GT King. Testar na T95 Max Plus também, que a gente já fez o teste, né? Vocês vão ver que realmente o resultado é muito complicado, não dá pra jogar. Mas eu ainda não vi como é que fica na Belink, então vamos lá olhar. Primeiramente, um testezinho rápido na T95 Max Plus. Mexer um pouquinho nas configurações aqui, ver como é que fica. Mas a gente já viu, né, em live aí, que o negócio não é muito bom. A introdução é meio longa, eu vou pular, tá, gente? Tá feia a coisa. Os frames que antes estavam lá por 60, agora já estamos aí na volta dos 14. Ó. É, tá do mesmo jeito, né, que a gente já tinha visto. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no menu, entrar no menuzinho aqui, Settings, e vamos mexer nos gráficos, né, pra ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Não vou mexer em muita coisa, tá, pessoal? É um teste rápido mesmo. O frame skip já está acionado, ou seja, não vai melhorar muito mesmo. Ele tá com o frame skip de 1, vou botar com o frame skip de 2 aqui. E diminuir a resolução, só isso, tá? Vou mexer só em frame skip e resolução em uma vez. Vai baixar a resolução, vai ficar bem feio, mas eu espero que funcione um pouquinho melhor. Olha só como ficou feio. Só que a gente já percebe que o jogo tá rodando melhor, né? Ó, aumentou um pouquinho pra 22, 23, por quê? Porque a gente tá numa cena de vídeo, né? Não, a gente não tá no gameplay. Ó, voltamos para o gameplay, voltou pra 15 ali, ó, vocês tão vendo, né? Mas, a gente não precisa se guiar pelo FPS que fica ali no canto superior direito da tela. Não é bom a gente se guiar por isso aí, porque realmente a gente consegue perceber, ó, que com essa resolução ultra baixa, o jogo tá bem fluido, mas o gráfico fica muito feio. Então, não sei se vale a pena. Se fosse no portátil, tava bem legal, porque aí a gente tem uma tela pequena e a resolução baixa na tela pequena fica ok. Outro detalhe importante, esse jogo começa bem e vai piorando conforme a gente vai avançando no jogo. Realmente tem cenas muito pesadas nesse jogo aqui, que é capaz até de travar o emulador. Mas vocês tão vendo aí que numa resolução baixa dá pra jogar. Vamos então para o Ghost of Sparta. Pra fazer esse teste, eu instalei uma imagem limpa na versão 4.3 do Emoelec. Só joguei as ROMs e as ISOs, né, dentro da pasta. As ROMs do PSP, do God of War e as ISOs, só isso. Não tem mais nada, não é uma imagem pronta, então é um cartão SD que tá realmente limpinho só pra fazer esse teste. Uma coisa que vocês podem já ir percebendo aí é que o FPS que fica no canto superior direito ali da tela, tá em 60. Porque isso é um vídeo, né, pessoal? Isso aí não é gameplay, não é renderização em tempo real. Isso aí é renderização, é um vídeo pré-renderizado. E é por isso que então o FPS tá super alto ali. Quando a gente sai do vídeo pré-renderizado e parte pro gameplay, que aí é renderização em tempo real, o FPS desaba. Aí, ó, agora a gente entrou no gameplay. Vocês viram ali a transição? Já começou a baixar o FPS. Aí começam a surgir outros elementos na tela, como os inimigos, e aí o FPS vai para 17. Não é mole, pessoal, não é fácil. Ó, tá super lento. Esse aqui é mais lento que o outro, gente. Lembrando que nós estamos na resolução super baixa e com FPS 2, que deixa o jogo com uma sensação mais travada, né? Que a gente acaba pulando alguns frames e aí não fica tão suave o gameplay. Mas ele tá jogável no início. Naturalmente, como eu falei pra vocês, conforme o jogo vai avançando, cenas mais complexas vão aparecendo e o FPS vai caindo. Agora eu vou entrar aqui no menu de novo e vamos fazer o contrário, né? Vamos aumentar, que estava em uma vez, e vamos botar em duas vezes. Ah, o frameskip tá em um. Beleza, frameskip em um, beleza. Eu vou botar o frameskip em dois pra gente fazer o teste, né? Vamos deixar o frameskip em dois. Então o frameskip tava em um só, tava bom, tava legal. Vamos botar em dois. Ó, aumentamos. Teoricamente o frameskip em dois dá uma ajudada. Então a gente conseguiu aumentar a resolução. E tá dando pra jogar, ó. Ó, agora começa a travar. Por causa daquilo que eu falei pra vocês, né? Efeitos diferentes. Elementos diferentes na tela. E aí o negócio começa a complicar. O som picotando. Todas essas coisas aí que a gente já viu. Já tá cansado de ver, né? Que a gente já viu em live aí do God of Force sendo realmente... O gargalo dessas TV Box. Fizemos o nosso testezinho, então, com a T95 Max Plus. Agora sim, vamos fazer o teste, então, na Belink GT King. Bora! E vamos testar primeiro o God of Force Chains of Olympus. Vou usar as mesmas configurações que eu usei na T95, beleza? Começamos bem lá na casa dos 60 FPS, mas isso não quer dizer nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que a gente já começou com resolução baixa. É, a gente já começou com resolução em 1x. Ah, vamos jogar com 1x primeiro. Vamos ver como é que fica. Ó, a gente dá pra ver ali em cima, ó. Embora eu sempre fale, né, que não dá pra gente se basear só no FPS que aparece na tela. O FPS a gente já consegue perceber que ele tá um pouco mais alto, né? Tá transitando na casa dos 30. Mas não vamos dar bola pra isso. A gente tá com resolução em 1x. Então vamos aumentar pra 2x e vamos ver como é que vai ficar. Ó, tá suave, né? Tá funcionando numa boa o jogo. Melhor do que na T95, sem sombra de dúvidas. Mas a gente precisa dar uma aumentada nessa resolução pra gente realmente ver a diferença, né? Então vamos lá, vamos aumentar a resolução. Ó, o frame skip tá em 2. Vamos botar o frame skip em 1. Que é pra gente realmente forçar, né, a box. O poder de processamento dessa TV box. E vamos botar, então, a resolução em 2. Duas vezes. Bora. Ó. Já começamos a ouvir aquele sonzinho picotado, né? FPS ali na casa dos 20. Agora, baixou um pouquinho. O gameplay tá mais lento. Parece que tá em câmera lenta. Embora esteja bastante jogável, assim, né? Teoricamente dá pra jogar. Dá pra ver que não é perfeito, né, gente? Tá melhor que na T95? Tá. Mas o resultado não é espetacular. E vamos pro frame skip no 2 agora. Como já tava, né? Deixar ainda em duas vezes a resolução e frame skip no 2. Ó, já tá mais rápido. Dá pra perceber que o jogo ficou mais rápido. Então, aquele problema de slowdown, né, de... Opa, botões trocados. Aquele problema de parecer que tava em câmera lenta já não tá mais. Então, olha, eu percebo assim, ó. A gente não tem como saber se o jogo vai exportar bem no resto, né? Porque, como eu falei pra vocês, trava. Às vezes o jogo fica bem mais exigente. Mais coisas acontecendo na tela, né? Efeitos especiais, coisas diferentes que vão... Acabam influenciando bastante, né, na qualidade. Essas travadinhas que parece que dá... É por causa do frame skip, eu acho. Mas vocês tão vendo que tá aparentemente jogável. Só por curiosidade voltar em três vezes aqui. Vamos ver. É, já começa a aparecer em câmera lenta, né? Como da outra vez. Vamos chamar o bichão? Tá, e o troll. Nós estamos jogando em três vezes. Então tá bem bonito o jogo, né? Fica bem mais bonita a resolução. Lembrando que esse jogo foi feito pra um portátil, gente. Pra uma tela bem pequena. Então rodar ele em tela grande... Naturalmente que vai esticar tudo, né? Vai ficar mais complicado. Mas como a gente tá jogando uma resolução alta... Tá ficando bem... Tá bem bonito o jogo, cara. Tá bem bonito mesmo. As custas do desempenho, né? Bom, já brincamos aqui com a resolução mais alta. Vamos botar na resolução baixa e ver nessa parte do bichão aí pra ver como é que vai ficar. Vamos lá. Um. Uma vez. Vai ficar feiozão. Eee, coisa mais horrível. Sai pra lá, desgraceira. Mas tá... Cara, tá bem jogável. Repito, pessoal. Eu não sei se vai ficar jogável pra sempre, né? E daqui a pouco, lá mais pra frente, não vai travar. Não vai dar tela vermelha. Aquela coisa toda. Mas o jogo tá rápido, cara. Tá jogável. Tô até surpreso, cara. Tá muito, muito jogável. Testar o outro God of War. Eu tenho a impressão que o Ghost of Sparta é mais pesado que esse aqui. Então vamos testar ele. Nesse aqui eu não vou nem começar, né? Vamos direto aqui nas configurações. E vou botar em Frame Skip em 1. Vamos botar a resolução em 3. Vamos forçar a barra já de largada. Depois a gente baixa. Pode ser? Vamos lá. Ih, já tá travando, cara. Nem começou ainda. Kratos. Krutons. Tá feia a coisa em 3 vezes, hein? Eu acho que esse jogo é mais pesado, né? Eu acho que eu exagerei aí botando em 3 vezes a resolução. Acho que eu vou ter que abortar a missão. Quer dizer, bonito tá, né? Se a gente pausar o jogo, ele vai ficar bonitão. Uma rodando tá feia a mão. Tá feia a mão. Tá complicado, né, pessoal? Nem adianta olhar pro FPS porque ele tá pior que aqueles 13, 14 que tão aparecendo na tela ali. Vamos trocar. Agora sim. Vamos botar um Frame Skip 2. E vamos voltar rapidinho. Melhorou. Vocês viram? Já deu uma melhorada. Ficou um pouquinho levemente mais suave a velocidade do jogo, né? E o gameplay. Melhorou até o som. Mas ainda tá ruim. Eu acho que ainda tá ruim. Vou baixar a resolução pra duas vezes e a gente vai ter que fazer o teste. Vamos ver. Continuamos com o Frame Skip 2 pra gente testar. Uh, melhorou 100%. Nossa, o jogo agora tá rápido. Velocidade do game mesmo, aparentemente. Muito bom. Tá funcionando muito bem. Eu achei até que esse jogo era mais pesado que o outro. Aparentemente não, hein? Ah, tem um detalhe, né? Ele ficou com o Frame Skip em 2. Vamos botar o Frame Skip em 1. Pô, tá rodando bem, cara. Dá umas engasgadas, né? Vocês viram ali que deu uma engasgadinha? Travou durante um segundo. Infelizmente, emulação de jogo pesado é isso aí, né? Dependendo do número... Mesma coisa que eu já falei antes, né, pessoal? Dependendo do número de efeitos especiais, de elementos na tela, todas essas coisas vão influenciando realmente a qualidade. Eu vou baixar mais um pouquinho pra gente ver se fica jogável a uma vez. Botar um Frame Skip em 2 aqui e a resolução em 1. Na minha opinião, eu gosto de jogo bonito, gosto de jogo com a resolução alta, bonitão na tela, assim, pra gente apreciar realmente o visual do jogo. Mas eu prefiro que o jogo seja bom de jogar, né? Ó, resolução em 1. Bem feio, né? O FPS ali no cantinho já aumentou consideravelmente na resolução em 1. Tá bom. Oh, desgraceira. Oh, pessoal, tô contente, hein? Eu acho que... Sai jogo aqui. Bonito não está, mas sai jogo. O que vocês acham, hein? Vocês estão vendo aí que tá altamente jogável. Altamente jogável o God of War. Mas feio. Se aumentar a resolução ali pra um 2x e botar um Frame Skip de 2, continua razoavelmente jogável. Vai dar umas travadas, talvez picote o som, talvez dê algum problema. Não sei se no futuro não vai dar tela vermelha, né? E travar tudo. Mas tá aí, tá jogável, pessoal. Na B-Link GT King realmente é uma resposta muito melhor que na T95. Até porque é uma TV Box muito mais cara, né, gente? Vocês sabem disso. Custa mais ou menos três vezes o preço de uma T95. Então a gente não pode esperar coisa diferente. Realmente tem que ser uma qualidade muito maior. E a qualidade tá provada aí, na minha opinião, comprovadíssima. Realmente a qualidade do God of War, que é o gargalo dessas TV Boxes. É onde a porcaria acontece. Onde geralmente a gente não consegue. Todo mundo pede, né? O pessoal sempre pergunta. Roda God of War, roda God of War, roda God of War. Tá aí. Rodar, roda. Perfeito não roda. Mas roda God of War, dá pra jogar. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por se inscrever no canal, pessoal. Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri